Salve família, tá começando mais um vídeo do moleque, mais chave de São Paulo, se você não me conhece tem que fazer o tempo, pai, deixa o seu like, se inscrever pra ter meu canal, tá crescendo bastante, é acreditado, mano, porque todos os vídeos quando eu posto, quando eu gravo é sempre agradecendo a Deus e sempre motivando as pessoas que tem um sonho, porque eu sou assim, mano, eu gosto de passar motivação na você, pai, tá ligado, você aí, você, 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 você é o bichão mesmo, hein, doido, é isso, rapaziada, hoje eu vou lançar um react muito foda, pai, totalmente absurdo, mano, o nome da música, eu vou conseguir ser impressa com MCGP, RSP, Cadu e o canhoto, mano, bora gravar isso aqui de foda, que está em alta, então, se está em alta, é um hit, mano, é um hit absurdo, mano, bora colocar o fone, bluetooth, meter marcha, tropa, daquele jeito aí, então, rapaziada, mais um hit absurdo do blog, bora meter marcha, que esse enrolação, pai, vai, 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 tá começando, hein, As impressas Elas querem o Caio Paz As impressas Ega o Mix O moleque dos hits Cara de braba, ela tinha gata, era muito maluca Turbunessa na minha vida, fez eu voltar pras da rua Vou tombar os amigos pra fazer um giro responsa Fiz aqui, vai ter sacerola na minha goma Tô com os aliados, que o bagulho tá regado E pros recalcado, nós manda o endereço errado O amor é ingrato, não dá tchau e nem brigado Deixa vários maluqueira aí desamparado Conheci o amor e a decepção Isso é papo de festinha lá no Tubarão Chama todas as bonitinhas que tem um mundão É papo de revoada, é a melhor opção Eu já disse pra você Que o amor me trata muito Isso é papo de voltar pra aquela vida que eu não vivo há muito tempo Marcha no mundo Eu já disse pra você Que o amor maltratar muito Tive que votar pra elas Recado Marcha no mundo Hoje eu boto marcha no mundo Liga os vagabundo De quebra, tromba, gordinha pra não chavear Liga as partes pro Vucu Vucu Que eu amo e gosto muito E quem desmerecia vai ter que aceitar Sei, não é só pisão Visão latrão Pra mim tá firmão Mas sei que pode melhorar Pra coleção dos moleque bom Mais um hitzão Que pra confirmar O gordinho que mandou me chamar E desce cada Vai viela Caburando e queimando uma vela Pra desestressar e pra me aproximar de já E recalcado Nós cancela que hoje é festa Eu vou colar E meus irmãos também vai tá pular Imagina meu bolo lá na quebra Um mapa de perversos cobranhas Magrela que lembra Magrela virou gobetó Tá muito mais forte pra nós Xaviá E as ideias tá muito mais certa Comédia cancela e avisa Na quebra que hoje é no escurela Tranquilo, pá, tranquilo Nós podemos ficar Sem pressa Tchau, brigado fui Eu vou partir pra festa Que alma de malandro Põe pra tocar essa Que hoje é bololô lá na favela E não tem hora pra acabar Sem pressa Tchau, brigado fui Eu vou partir pra festa Que alma de malandro Põe pra tocar essa Que hoje é bololão lá na favela E não tem hora pra acabar E ela me ligou Dizendo que cê equivocou Pedindo outra chance Com o papinho de amor Desculpa, moza O nosso momento inspirou Cê pirou e jogou fora Nosso lance promissor Eu vou seguir bebendo a red Pôr macha no meu jet E caburar o verde que nós caburava Vou voltar a andar com os moleque Também a BB Black Curtiu os baile funk de rua da praça Então põe macha vai quebrada Sem te dar revoada Cê sabe que o salseiro é nossa opção Maloqueiro, checos e tralha Famoso em Gotimaya Sofrendo por levar porrada no meu coração E se eles fosse bom Deus não mandava amar o próximo Ama quem te ama Esquece a desilusão Hoje é bololô Põe macha nos negócios Tô vendo ela jogando de novo no refrão Sem pressa Te obrigado fui Eu vou partir pra festa Que é uma de malandro Põe pra tocar essa Que hoje é bololona Na favela e não tem hora Pra acabar Sem pressa Te obrigado fui Eu vou partir pra festa Que é uma de malandro Põe pra tocar essa Que hoje é bololona Na favela e não tem hora Pra acabar Pelequeira vai vai Tchau obrigado Cê já fechou muito Hoje nem fecha mais Preciso ficar tranquilo e calmo Então tô sem tempo Pra quem quer tirar minha paz Tô longe de prefeita Marta E se o seu projeto é vai Bota o meu é foco e marcha Igual Lula Tô sem dedo pra aliança Igual cara do IGP numa nave cara Tentei virar o meio de casa Trampava pra caraca Parei com os bailão e até com as cachaça Mas voltei quando vi que tava largando A diversão só pra viver de discussão E perco de namorada Então parei de tentar Comecei a aceitar que é melhor A carreira solo E se relacionar com dose de ou de pai E o tal do jacarezão na polo Se o tubarão que tá aí mandou me chamar Já sei que é revoada de sócio Que vem só a do Pix Na intenção de pica Off pra namoro e eu pra negócio E a melhor opção É tá com os parça tomando combão Fumando rum do bom Menos as gatas joga o bundão E a melhor opção É tá com os parça tomando combão Fumando rum do bom Menos as gatas joga o bundão Sem pressa Te obrigado fui eu vou partir pra festa Quer uma de malandro põe pra tocar essa Que hoje é bololona na favela e não tem hora pra acabar Sem pressa Te obrigado fui eu vou partir pra festa Quer uma de malandro põe pra tocar essa Que hoje é bololona na favela e não tem hora pra acabar Oh 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 Elas querem o Caio Paz O moleque do hit Sem pressa é totalmente um ritmo absurdo mano é louco na moral que só faltou o pai da família porque olha só o humano mcgp rnsp cadu e o canhoto só faltou o pai aqui de verdade mano ficou muito absurdo pai tá ligado porque teve umas partes que eles tipo que já teve tipo uma parte tipo que ele falou da música da melhor opção que tipo ele estava no elevador que aqui tem uma parte que estava no elevador mas parte do tchau obrigado tá ligado eles falando mano meu meu a parte que eu curti bastante tá ligado a parte do caso porque ele cantando mano ele canta muito rápido tá ligado e fica muito foda na música mano e a parte do canhoto né mano porque tem aquele MC tipo que tem aquela voz grossa mano tá ligado e fica absurdo mano na música tipo ele cantando uma grossão tá ligado tipo mano meu que tipo gritando mas ficou muito foda tá ligado porque esse é o ritmo dele de cantar mano meu é isso família eu curti bastante tá ligado os caras são diferenciados pai quando quando junta MC cadu e o canhoto pai só faltou o pai aqui tá ligado mano sei lá que ficou absurdo essa música foda de foda demais nossa falei foda três vezes mano e é isso família se você gostou se você gostou desse act foda deixa seu like se eu não canal e se você tem um sonho pai nunca desista apenas começa e acredita porque tudo é possível nessa vida basta você acreditar para ter fé e persistir porque um dia vai chegar o dia tamo junto para finalizar eu quero pedir muito obrigado a Deus porque nunca tá crescendo bastante porque eu sou assim todos todos os vídeos quando eu gravo quando eu posso eu sempre gostei agradecer a Deus porque mano meu canal tá voando sozinho em Deus mano tamo junto até a próxima tem um pano tô no meu corte fazendo a minha grana tô seguindo o meu próprio plano devo nada para ninguém cê não tava do meu lado quando eu tava só imaginando onde ia chegar o que eu tive que fazer hoje parece que eu tô